Demorando um pouquinho Aí Então tá Então vamos lá Quando que a gente usa Essas abordagens baseadas em conhecimento Então são várias situações Por exemplo, quando O número de avaliações é baixo E esse número pode ser Por exemplo, quando você tá num domínio Onde você tem poucas Interações De uma maneira natural Então, por exemplo Você vai fazer recomendação De carros pra comprar Ou casa Ou então viagens E assim O usuário ao longo da vida dele Quantas vezes ele vai comprar um carro Por exemplo, comprar uma casa Ou então Ele tem que especificar O que ele quer de fato Então Você vai receber uma recomendação De um Sei lá, uma viagem Mas assim Nem sempre o usuário Tá querendo ir pra determinado lugar Ou ele quer uma viagem mais Pra praia, por exemplo Ou pra montanha Então acaba dependendo muito ali Desses requisitos iniciais Do usuário Mesma coisa De um carro, por exemplo Só que é um carro mais popular Ou que é um carro mais Determinadas características Então daí O usuário tem que informar Algumas características Algumas Alguns requisitos Pro sistema Pra daí o sistema Fazer a recomendação Pra ele Daquilo que ele tá buscando Então esse é o cenário Quando o número de avaliações É baixo E aí Além de você ter que Fornecer esses requisitos O usuário tem que fornecer Esses requisitos Também tem a questão Aí do histórico Então o usuário Tem pouco Histórico No perfil dele Então É difícil do sistema Já saber O que ele quer O que ele deseja Porque Tem poucas informações Sobre esse usuário A respeito daquele Domínio específico Tá Um outro cenário Também Que é É útil Né Esses sistemas É quando O intervalo de tempo É Celular Ou até notícias Né Ou então É Ou então Quando Existem mudanças Do estilo De vida Né De um determinado O usuário Então Vem Nesse cenário É E é isso aqui Que eu já comentei Né Quando o usuário Também precisa Definir explicitamente Suas necessidades Então ele Ah Quer comprar um carro Então ele vai informar Qual é a cor Qual é a cor Qual é a cor que ele quer Até quanto Que ele está disposto A pagar Qual a marca Modelo do carro Né Enfim Então coisas que você tem Que fornecer Para o sistema Né Requisitos iniciais Para o sistema A gente tem aqui A gente tem aqui Um componente Ali De recomendação E os tipos Diferentes De entrada Dependendo Da Da técnica De recomendação Que é usada Então por exemplo Na abordagem Baseada em conteúdo A gente usava o que Né A gente usava As características Aqui do produto E o perfil Do usuário Na filtragem Colaborativa A gente tinha também As informações Aqui colaborativas Né Tabelinha aqui Dos outros usuários Né Das interações Dos outros usuários E aí Isso Para usar A Colaborativa Para baseada Para a híbrida Né Que usa por exemplo Baseada em conteúdo Você teria também Né Características do produto Perfil E informação Colaborativa Então depende Né De qual que é o O algoritmo Que você vai usar A entrada Né Os dados de entrada Podem ser diferentes E no caso De recomendação Baseada em conhecimento A gente Vai ter Esses três Tipos de dados Aqui Né Que é Que são Né O perfil Do usuário As características Do produto Dos produtos Né Do domínio E a gente vai ter também O que a gente chama De modelos De conhecimento Né Que vão ser Descrições Vão ser Um conjunto De regras Né Vão ser Informações Que vão Detalhar melhor Essas características Aqui dos produtos E também Do perfil Do usuário Dos requisitos Né Que o usuário Está buscando Naquele momento Né Então por exemplo A gente vai vendo Daqui a pouco Né Dado um requisito Do usuário Como que isso Vai Vai influenciar Ou vai Vai ter que ser Relacionado Com As características Lá De um produto Num determinado Domínio Tá Então esses modelos De conhecimento Aí são Vão ser usados Né Para esse Para esse tipo De abordagem Tá Outra coisa Que pode ser Englobada Aí Né São os modelos De linguagem Né Então por exemplo Quando você trabalha Com sistemas Conversacionais Que aí você tem que Fazer um processamento Do texto Né Que o usuário Está escrevendo Ali Uma pergunta Por exemplo Né Alguma coisa Que ele falou Você precisa ter Podê-los De linguagem Para poder processar Né Para poder Extrair as informações Lá daquele texto Corrido Né Tá Então pode estar Englobado Aí Os modelos Que está aqui Nessa Nessa Terceira Parte Aqui Tá Então e aí O usuário Vai fazer o que Ele vai falar assim Ah recomende-me aquilo Que satisfaça As minhas necessidades Então Satisfazer As minhas necessidades São os requisitos Tá Que o usuário Vai fornecer Como entrada Para o sistema Né Para ele Retornar Aquilo que Ele está Buscando Tá É Beleza Então Aí É uma característica Que Que é bastante Forte Nesses Nessas bordagens Baseadas Baseadas em Conhecimento É que Você tem um Diálogo Entre Usuário E sistema Tá Então o usuário Vai especificar Os requisitos Ah Professora Falhou a conexão Eu parei Isso Alô Esse slide mesmo Eu estava achando Que era a minha internet Mas eu acho que é a dele Então Alô Alô A gente está te ouvindo É Deu uma falhada É Está dando algumas falhadas Na verdade Melhorou agora? Melhorou Para mim Sim Tá Não Beleza Então tá Ele caiu na outra rede Aqui de casa Mas acho que agora Deve Deve Estabilizar Né É Eu estava falando Então Que É Uma característica Que é bastante Forte Né No No Nesse tipo De abordagem Que é o diálogo Tá Entre o sistema Usuário e sistema Tá Então assim Não é só Simplesmente O usuário Entra Recebe uma recomendação E acabou Não é Existem Várias Várias interações Entre o usuário e o sistema Então o usuário Especifica Os requisitos O sistema Identifica Soluções Recomenda para ele E se o usuário Não gostar De nenhuma recomendação Dessa Ele pode Fazer uma alteração Naqueles requisitos Iniciais E aí o sistema Vai fazer uma nova busca Né Então é uma São várias Interações Né Que podem ocorrer Nesse Nesse processo Né De encontrar Alô Oi Estamos te ouvindo Tá Isso que é duro Né De fazer virtual Né Tem as suas vantagens Mas também Beleza Bom Vocês Vocês escutaram Essa parte Que eu falei Aqui Do diálogo Do Sim 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 Então tá bom Beleza Ó Então gente Existem duas abordagens Principais Tá Então são as baseadas Em restrições E as baseadas E as baseadas em casos Né Então assim Baseada em restrição Né Então um conjunto De regras Vai ser definido De uma maneira Explícita Né Pelo Pelo Vários tipos De métricas De similaridade E aí a gente Vai usar Essas métricas Pra poder Retornar Os itens De acordo Com os requisitos Que também O usuário Fornece Tá Assim De uma maneira Ou outra Os requisitos Iniciais Né Esses requisitos Aqui O usuário Tem que fornecer E aí O que que muda Entre uma abordagem E a outra abordagem É como esses requisitos Vão ser processados Né Então enquanto Que na baseada Em restrições Esses requisitos Vão ser processados Por meio Das regras Né Que vão ser definidas De uma maneira Explícita E na baseada Em casos Esses requisitos Vão ser usados Por métricas De similaridade Tá Que vão processar E aí vão Recomendar as coisas Relacionadas Tá É Então Em geral Assim Qualquer uma Dessas duas abordagens Vão ter Vão ter Um conhecimento Do domínio Tá O que que é Esse conhecimento De domínio Né É Você vai ter Que ter informação Sobre Aquele domínio Que você está Trabalhando Então por exemplo Um domínio ali De câmeras digitais Né Então Supondo que você tem Lá um e-commerce E aí você vende Câmera digital Então você tem que ter Essas informações Aí que descrevem As câmeras Você vai ter que ter Informações lá Que descrevem Aquilo que o usuário Está buscando Né Em câmeras digitais Tá Então por exemplo Né No caso lá Do Nível De Item Né Aquilo que pode Ser recomendado Você pode ter Por exemplo Os atributos aqui Qual que é o preço Da câmera Quantidade de megapixel Quantidade de zoom Né Tamanho do LCD Se ela é propícia É Se ela é Se ela grava filme Também Né Se ela tem som Né Se ela é prova d'água Né É Entre várias informações Aí que você pode ter Ali armazenado Sobre câmeras E os requisitos Do usuário Também é algo Que você precisa Modelar Né Então A Ali na interface gráfica Né O usuário pode Por exemplo Especificar Que Ah Eu quero uma câmera Que custe É Menos do que 300 euros Né Ou então A câmera deve ser propícia Para fotografar Esportes Tá Então por exemplo Então todos esses Esses requisitos Aqui É Devem ser modelados Né De alguma maneira E o usuário deve Você deve fornecer Alguma maneira Para o usuário Para ele Informar isso Né Então Ou via algum tipo De interface Algum formulário Alguma coisa assim Né Ou então Até mesmo Extrair isso Do texto Né Então ele fala Né E aí o sistema Vai lá Reconhece a voz dele Faz o processamento Do Da frase Né E aí extrai Esses requisitos Aí Tá Então de alguma maneira Aí é Você vai Coletar esses requisitos Do usuário Tá Então Vamos ver aí Um exemplo Tá De baseado em restrição Flávia Pode falar Professor É Fazendo até Analogia com o meu projeto A gente também está Trabalhando com o perfil De usuários Né Eu fiquei em dúvida Se essa Essa metodologia Ela se aplica Também A entrada É Por meio de preenchimento Né De cadastros Ou é só conversacional Quando tem um chat Uma Um áudio Tem Tem alguma Como que Essa entrada de dados Ela Pra Pra caracterizar Essa metodologia É isso aqui É É o diálogo É o diálogo Né Então Assim Você vai ter Pode ter formulário Né Pro usuário Especificar lá Alguma coisa Né Mas o O que vai diferenciar Por exemplo Uma abordagem Tradicional Né Que Baseada em conteúdo Né Que Você pode também ter Dados inseridos Lá no formulário Né Pedindo pro usuário Fornecer algumas coisas Que ele gosta Né Aí você vai construir Esse perfil E aí beleza Aí então assim Nesse cenário Onde você tem Futragem baseada Em conteúdo O sistema Vai usar O perfil Desse usuário Vai gerar As recomendações Vai fornecer Pra ele E acabou Né Agora Aqui não Né Aqui ele O sistema Vai fazer Tudo isso Também Só que se você Vai ter a opção De permitir Com que o usuário Refine Aquela recomendação Tá E esse refinamento Pode ser feito De diversas formas Né Você pode Falar pro usuário Né Reformule A tua Consulta Os teus requisitos Iniciais Né Ou então É Vou mostrar Alguns exemplos Aqui Por exemplo Assim É Dado Essas Recomendações Aqui Você pode Você quer Itens que sejam Mais relacionados Com esse Ou com aquele Ou que sejam Mais baratos Do que esse Que eu estou Te fornecendo Sabe Então aí você tem Esse Diálogo aí Que pode reaproveitar A interação anterior Sabe Ficou claro Obrigada Caroline Professor Professor Por exemplo Aqueles sites médicos Assim Que daí você coloca A especialidade Que você quer Né E faz alguma Ou as opções De filtragem Depois sempre Começa A aparecer Ser ali A especialidade Isso é por Conhecimento Ou por Controle Peraí que Cortou aqui Não sei se cortou Só pra mim Ou não Mas eu escutei Você falando De sites médicos E É E aí depois Por exemplo No site médico Você faz Uma primeira busca Ali Por exemplo Oi Tá me ouvindo? Nossa Tá cortando Oi Você quer escrever? Escreve a sua pergunta Aí eu respondo Eu não sei se Pra todo mundo Tá cortando? Oi Tá cortando sim Tá né? Tá Pode escrever aí Caroline No chat Aí eu leio Hoje eu acho que a internet Não quer trabalhar Bom Eu vou continuar aqui Daí quando a Caroline Colocar ali A mensagem No texto Eu respondo Então olha só O O Vamos ver um exemplo Então né De baseada Em 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 restrições Tá? Que é essa primeira aqui Ó E Então como que a gente pode fazer Inicialmente Né? Então A gente pode modelar Esse cenário aí Como um CSP Né? Que é um Constraint Satisfaction Problem Né? Um problema de De satisfação De regras Né? Coisa assim Né? Não sei como é que é o nome em português disso Mas enfim A gente vai então modelar esse problema Como uma tripla, tá? Que a gente tem então três variáveis aí Três Três conjuntos, né? Então o V Então o V é um conjunto de variáveis Né? D é um conjunto de domínios Para cada uma dessas variáveis E C é um conjunto de regras Que vão Modelar, né? Vão definir ali a relação Entre as variáveis E a Entre as variáveis Entre si, tá? E aí a gente vai ter como uma solução A gente vai encontrar uma solução Para isso, né? Que vai se atribuir um valor Para cada variável, né? De modo que esses valores Vão satisfazer ao conjunto de regras Que a gente especificou lá No conjunto de regras C, tá? Então, olha um exemplo, né? Então a gente pode Definir então Por exemplo Que Nosso conjunto de variáveis V Ela vai ser modelada Como uma união Entre as variáveis relacionadas Com Cada um dos usuários Que a gente está chamando aqui de V, C, né? É um conjunto de variáveis Relacionadas com cada um dos produtos Que a gente chama lá de Vprod Então a gente pode ver aqui, né? Que o V então É uma união Entre V, C e Vprod O que pode ser Cada uma dessas variáveis? Então pode ser, por exemplo Variável do usuário Pode ser a idade dele Pode ser Pode ser Sei lá, né? Uma câmera digital Pode ser Qual que é o preço mínimo Que ele está disposto a pagar Então pode ser coisas relacionadas Mas tanto a ele De modo geral Como informação demográfica Como pode ser também O O O O que que ele Quais são as preferências dele Sobre aquele domínio específico, tá? E variáveis sobre o produto Pode ser, por exemplo A quantidade de megapixel Pode ser O tamanho da LCD No caso de câmeras digitais, né? Então são características De cada um dos produtos, né? Daquele domínio, tá? E aí a gente pode ter Daí tem o D, né? Que é um conjunto de valores Que essas variáveis podem assumir E a gente pode modelar A C, né? Que são as regras, né? Como uma união, né? Entre as restrições de cada usuário A compatibilidade entre as restrições do usuário E as características do produto E também regras relacionadas Com as características Dos próprios produtos Em si, tá? E aí o requisito inicial ali Do usuário Naquele momento, né? Que ele tá ali No sistema Que ele vai começar a fazer a busca Quer dizer Quando ele faz essa busca Ele fornece esses requisitos E aí exatamente Onde vai estar modelado Aí via essa variável REC, né? São esses requisitos Que ele tá buscando, tá? Então, ó Olha aqui, né? A continuação do nosso exemplo Então imagina, né? Que as variáveis, né? Então eu falei Que pode ser variáveis Relacionadas com o usuário E variáveis relacionadas Com o produto Então relacionadas com o usuário Você pode ter algo assim, né? Qual que é a quantidade mínima De zoom ótico Que o usuário tá querendo, né? Ou qual que é Pra que ele quer usar, né? Ele quer pra imprimir Ou ele quer pra usar via digital Ele quer pra fazer um banner, por exemplo Que é esse large print, né? Ou se ele vai usar essas câmeras Pra fotografar esportes Ou retratos, né? Ou fotografar macro, né? Então, sim Você pode definir aí Um monte de De variáveis, né? Relacionadas, então Com o que o usuário Relacionado com o usuário, né? O que ele tá buscando, né? Quais são as preferências dele, né? Qual que é o intuito dele, né? Tá? Então você coloca tudo aí Dentro dessa variável VC E as variáveis relacionadas Com os produtos Você vai olhar A tua base de dados, né? E vai ver lá Quais são os possíveis valores Pra cada uma dessas variáveis Pra cada um desses atributos Então, por exemplo Ah, o preço Ele pode variar, né? Tipo Aqui eu tenho alguns preços, né? Que vai lá de 148 Até 278, né? Mas você pode colocar lá Um determinado range de valores Pra preço Aí colocou de 0 a 1000 Mas não sei por que 0, né? Só não sei que você fornecesse Uma câmera como brinde, né? Talvez seria pra esse caso, né? Mas quantidade de megapixel Você define também Um determinado conjunto de valores, né? O zoom óptico, né? O tamanho, né? Se ela grava filme ou não Se ela tem som Se ela é a prova d'água, né? Então são todos os atributos Relacionados lá com os produtos E o que tá entre parênteses aí Na verdade A gente já pode chamar de T, né? Que é o conjunto de valores Conjunto finito de valores Pra cada uma dessas variáveis, tá? Então entre parênteses Tanto no VC como no VPROD Já é o próprio D ali, né? Que a gente tem 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 Especificado E as regras, né? Então a gente pode Bom, então aqui Como que a gente fez aqui as regras? A gente separou em três partes Então regras relacionadas com o usuário Com o produto E com a compatibilidade Entre usuário e produto, tá? Então por exemplo, né? No caso lá Vamos ver aqui Restrição do usuário, né? Então assim Ah, o usuário Ele Ele só fotografa Fotografa esporte Então a gente pode Definir ali Que fotografia é Esporte E aí Daí você vai modelar, né? Então fala assim Ah Se a fotografia é esporte Então O zoom ótico mínimo Tem que ser 9x Tá? O mínimo 9x Ele vai Estar fotografando Na distância Então ele precisa ter Um zoom ótico alto, né? Então é uma regra Que você pode determinar Então reparem que É Tanto essa variável Do lado esquerdo Da regra Como essa aqui Do lado direito Da regra São variáveis Que foram definidas Lá do usuário Então tá aqui, ó Fotografia E mínimo De zoom ótico São variáveis Aqui do usuário Tá? Então por isso que A gente definiu Essa regra Que relaciona, né? Uma variável Com outra variável Como essas duas variáveis Estão relacionadas Com o usuário A gente colocou aqui Dentro Desse conjunto CR Que é um conjunto De regras Relacionadas Com o usuário Tá? Bom E aí Mas a gente pode Relacionar uma variável De De um usuário Com uma variável De um produto Né? Que é esse de cima Aqui, né? Que é compatibilidade Usuário item Tá? Então você pode criar Uma regra do tipo Ah, se o uso For pra Pra impressão De banner Por exemplo Então a quantidade De megapixel Da câmera Tem que ser No mínimo Sete Tá? Sete megapixels Né? Então reparem Que do lado esquerdo Aqui É uma informação O uso, né? O uso Large print Tá? Relacionado aqui Com uma variável Do usuário Tá? Tá aqui E do lado direito Da regra Quantidade de megapixel Tá relacionada Com O produto, né? Que é essa variável Aqui Tá legal? Tudo bem? Então é isso Tá? Então você vai definir Regras Que vão relacionar Uma variável Com outra variável Essas variáveis Podem ser É Do usuário Com Do próprio usuário Ou do usuário Com Do produto Tá? E a gente tem E mantém Regras Que estão relacionadas Com apenas Os produtos Né? Que Na verdade Aqui É São regras Que você vai Extrair Direto da tua Base de dados Né? Que vai São na verdade Os produtos Que você vai Ter disponível Lá no teu Catálogo Pra serem Vendidas Por exemplo Né? Então você pode Ter, por exemplo Uma regra Aqui Que o ID Do produto Da primeira Câmera Aqui É P1 E o preço É 148 E a quantidade De megapixel É 8 E o zoom Ótico É 4 Tal, tal, tal Então repara Que tudo isso Daqui Até aqui Até essa Parte aqui A gente A gente Tá usando Operador End Né? Que é o Chapeuzinho Aqui, ó É o End E são Todas as Informações Dessa primeira Linha Que é o Primeiro Produto E aí depois A gente Continua Com o O Aqui, né? Então o O E aí ele Vai pro Segundo Produto Daí vai Ter um Monte De End Aqui Relacionado Com esse Segundo E depois Com o Terceiro Até Chegar No Último Aqui Que é Essa Última Linha Tá Aqui embaixo Tá Então são Regras Que aqui Tá formal Né? A gente Tá formalizando Elas Mas que na Prática Elas estão Lá na base De dados Né? Estão lá No teu Catálogo Né? De produtos À venda Por exemplo Tá bom Gente Alguma Dúvida Até aí Beleza Vamos Continuar Então E os Requisitos Né? Então assim Requisitos É aquilo Que o usuário Vai fornecer Naquele Momento Né? Que ele Tá Interagindo Com o Sistema Então Ele Pode Lá Começar A dialogar Com o Sistema Né? Daí Ele Vai Em algum Momento Ele vai Falar Assim Ah Eu tô Buscando Uma câmera Fotográfica Pra poder Fotografar Pra impressão De banner E também Eu quero Que essas Eu quero Fotografar Esporte Né? Então Em algum Momento Lá Ele vai Dar Essas Informações Pro Sistema E aí Exatamente Então Isso Que a gente Vai ter Aqui Né? Então De alguma Maneira Você vai Extrair Isso Daqui Do usuário Pode Ser Via Texto Pode Ser Via Formulário Pode Ser Interface Gráfica De alguma Maneira E aí Então Dado Esses Sequisitos O que vai Acontecer? A gente Vai começar A analisar Esses Sequisitos Do ponto De vista Das Regras Então Então Por exemplo O uso Para Impressão Banner Por exemplo Ele vai Acarretar Essa Regra Aqui Que é Essa Que a gente Definiu Aqui em cima Que é Essa Daqui Então Se o uso For Para impressão De banner Por exemplo Então A quantidade De megapixels Tem que ser Maior Do que 7 Então Esse É um Primeiro Requisito A primeira Regra Que foi Que foi Chamada E a segunda É Fotografia Para esporte Implica Que A quantidade Mínima De zoom Tem que ser 9x Então Beleza Daí Dado Que megapixel Tem que ser Maior do que 7 E zoom Ótico Tem que ser Maior do que 9 É só Daí o sistema Fazer a busca Lá na base E retornar Então Ele retornaria Aqui O P3 O P4 E o P8 Então Megapixel São maiores Do que 7 E Zoom Ótico São Maiores Do que 9 Então São todos Resultados Válidos Que Satisfazem Então A esse CSP Que foi Definido Obedece Na verdade As regras Que foram Determinadas Lá Pelo Pelo Sistema Tá Então Essa seria Uma interação Né O que O usuário Pode fazer A partir Daí Ele pode Por exemplo Visualizando Essas três Recomendações Ele pode Por exemplo Especificar Uma outra Melhorar Esses requisitos Pode Falar Mas eu quero Que Por exemplo Que O preço Seja Até 200 euros Então Daí No caso O sistema Vai excluir Esse último Aqui Vai Daí Vai Fazer Esse refinamento Para o usuário Então Como eu falei Anteriormente Tem o diálogo O usuário Vai reformular Esses requisitos Conforme A necessidade Dele Tá Além Do 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 CSP A gente Pode modelar Também Esse mesmo Cenário Por meio De consultas Conjuntivas Que é o que A gente usa Por exemplo Em banco De dados Que Você É que aí Você vai ter Que determinar Essas regras Essas regras Vão ter Que estar Modeladas Em algum Lugar Você vai ter Que modelar Isso Mas uma vez Criadas Essas regras Você pode Direto Fazer Consultas Lá Usando SQL Fazendo Consultas Lá No teu Catálogo Então Esse operador Aqui É o select Do Banco de dados Não sei se vocês Lembram Lá Da disciplina De banco de dados Mas eu vou fazer Um select Onde preço É menor Do que 2000 E megapixel É maior Do que 5 Por exemplo Então São os critérios Da sua seleção E aí Na verdade Os atributos Dessa tabela Vão ser As variáveis De cada produto E as entradas De cada uma Dessas tabelas São as regras Lá dos produtos Que são Aquela variável C de prod Que eu falei Lá atrás Com os Operadores End Or Que eu falei Lá atrás Tá Então É basicamente Isso também É E aí A gente pode Derivar Também Esses critérios Por meio Do conjunto CF Que é O da Compatibilidade Entre Restrições Do usuário E restrições Dos itens Então Se o usuário Fala Que ele quer Isso daqui Então Isso aqui Vai acarretar Uma outra Conjunto Aqui De Critérios Que vão ser usados Na sua consulta Tá Aqui embaixo Por exemplo Tá Sendo que Essa regra Aqui Também você Vai modelar Ela E vai Ela vai Estar Disponibilizada Em algum lugar Lá Para fazer Essa Essa Para criar Esses critérios De seleção Tá bom Bom E aí a gente tem A segunda família De técnicas Que são as baseadas Em casos Que Aqui nesse caso A gente vai usar Como eu falei Antes Métricas De similaridade Que vão indicar O quanto As propriedades Do item Satisfazem Os requisitos Do usuário Tá Então A gente Imagina Que a gente Tem lá Um produto Tá P E a gente Também tem Um requisito R Que vai estar Aqui no conjunto De requisitos Então por exemplo Supondo aqui Nesse requisitos A gente vai Determinar Assim Ah O usuário Ele está buscando Uma câmera Cuja quantidade Mínima De megapix Seja maior Do que 5 Tá E além disso Ele está buscando Uma câmera Onde o LCD Também seja maior Do que Sei lá 2,5 Colegadas Tá Então Esse errinho Aqui na verdade Vai ser Esse aqui E depois vai ser Esse Tá Então tem o primeiro requisito Segundo requisito Tá Que é exatamente Aqui esse somatório Né O errinho aqui Pertencente ao conjunto De requisitos Né E aí a gente Vai ter um peso Para cada um Desses requisitos Quer dizer O usuário Ele pode informar Né Qual desses requisitos É mais importante Para ele Ou você pode Deixar todos Com o peso 1 Né Então assim Isso acaba sendo Uma variável lá Parâmetro Né Do sistema Né E a gente Vai ter uma Similaridade Aqui Que vai ser Qual que é a Relação Entre Cada um Desses requisitos Em relação As características Do produto Que a gente Está Consultando A gente Está verificando Se vale a pena Recomendar ou não Para esse usuário Tá E essa Similaridade É exatamente O que vai Falar assim O quão próximo Né Esse requisito Está desse produto E aí por isso Eu vou ou não Recomendar isso Lá Naquela interação Para o usuário Tá Então Similaridade Entre P e R É o que Né É a distância Entre o valor De atributo E o requisito R Tá Aqui eu estou Chamando essa Variável Aqui Né Essa letra Aqui eu acho Que é FI Se não me engano Né FI de R De P Tá Que é o que Assim Ah Então dado Dado uma câmera Fotográfica Por exemplo Que é o P Né Então O FI De Megapix Dessa Dessa câmera P É o valor Desse atributo Megapix Tá Então qual Que é a Quantidade De megapixel Dessa câmera P Tá Por exemplo 8 Tá É o valor Aqui Que está aqui Ó Então por exemplo Aqui Tá o primeiro Produto P de 1 Então FI De Price Por exemplo Do produto P1 É igual A 148 Tá Tá É o valor Do atributo Que está aqui Ó Daquele produto Tá Bom Aí Aí entra então O Como que a gente É Aplica essa similaridade Né Como que a gente Calcula então Essa similaridade Que está aqui E aí Para calcular Essa similaridade A gente tem Basicamente Quatro É Possibilidades Que são É A gente quer Por exemplo Maximizar Um determinado Atributo Então Quanto maior Melhor Para o usuário Então Por exemplo A quantidade De megapixel Então Quanto maior Melhor Né Então assim Não sei Se algum Usuário Gostaria De uma câmera Por ela Ter menos Megapixel Do que uma Outra Concorrente Né Então É Quanto maior Mais É Quanto Você vai querer Maximizar Né Aquele valor Quanto maior Melhor Para o usuário O contrário Também Né Que é o Quanto menor Melhor Preço Por exemplo Né Então Quanto mais Barato Melhor Para o usuário Você tem Um terceiro Que é O mais Próximo Possível Do que o usuário Está especificando Tá Então É Sei lá Por exemplo Zoom Ótico Né Então assim Se você tiver Muito zoom A câmera Ela vai ter Aquela lente enorme Né Então pode ser Ruim para o usuário Então pode ser Que ele não queira isso Uma câmera Com pouco zoom Né Com zero De zoom Ótico Também pode ser Que o usuário Não queira Então o usuário Especificando lá Ah zoom Tem que ser De Por exemplo Sei lá 4x Então você vai Calcular Vai aplicar Essa fórmula Aqui de similaridade Essa terceira Né Onde o resultado Vai estar Em torno De 4x Tá Vai estar O mais próximo Possível De 4x Tá E o quarto Cenário É quando você Tem atributos Pultvalorados Que daí a gente Pode por exemplo Aplicar o Jacard Né Ou alguma outra Métrica de Similaridade Que vocês já Aprenderam Né Pearson Cosseno Enfim E aí a gente Quando você tem Um atributo Por exemplo Gênero Ou categoria De um item Né Então o usuário Tá buscando Ele vai falar assim Ah eu quero Me retorno Em um filme Que seja De Ficção Científica E E aventura Por exemplo Né Então daí você usa Essa Essa quarta Métrica Aqui Pra correlacionar Esses requisitos De gênero Que o usuário Especificou Com Os Gêneros Que estão Associados A cada um Dos filmes Lá Que podem ser Recomendados Beleza Gente Tá Então você tem Esses quatro Esses quatro Equações De similaridade A gente vai usar Uma ou outra Dependendo do que Que a gente Tá buscando Olha aqui um exemplo Então assim Usando a filtragem Baseada em casos Recomende uma lista De câmeras Para o usuário Segundo Esses requisitos Então o usuário Ele pode especificar Isso daqui Ah eu quero Que a quantidade De megapixels Seja no mínimo Oito Então aqui Para esse Primeiro ponto Aí a gente Já sabe Que quanto maior Melhor Tá O segundo Que o preço Seja menor Do que 200 Então quanto menor Melhor Né E esse outro Aqui zoom ótico Igual a 10x Então aqui Tem que estar Em torno De 10x Tá E a gente pode Determinar também Os pesos aqui Como um Para todo mundo Aqui para facilitar Nosso cálculo Tá Então o que Que a gente vai fazer A gente vai pegar Lá o primeiro requisito Então por exemplo Para megapixels Maior do que 8 Né Então a gente vai calcular A similaridade Entre o requisito Megapix Tá E um determinado Produto Lá por exemplo P1 Tá Então pega lá O do P1 Que é essa Primeira linha Né Então como que a gente Vai fazer Né A gente vai Como megapixels Tem que ser Quanto maior Melhor Né A gente vai usar Essa primeira Fórmula Que tá aqui Né Que são atributos Que devem ser Maximizados Então o que Que essa Essa fórmula Fala Né Fala assim A gente vai pegar É o valor Do Daquele atributo Daquele produto Que a gente tá calculando A similaridade Vai subtrair o mínimo Possível Desse Desse atributo E vai Dividir pelo máximo Menos o mínimo Tá Então a gente vai Vim aqui Né Pra Primeiro produto 148 Que é esse primeiro valor Menos O mínimo Tá Que é o que É o próprio 148 Tá Então 148 Menos 148 Tá É Deixa eu ver se é isso mesmo É E aí a divisão É o máximo Que é 278 Que é esse máximo Que tá aqui 278 Menos o mínimo Que é o próprio 148 Tá Então vai dar zero Aí né Vai dar zero É E Ah Eu falei errado Eu tô usando Eu tô usando Preço Gente Nossa Tem nada a ver É Tem que pegar Por megapixel Né É E a gente Foi junto Foi junto Não Então é Mas é um pouco complicado Não é tão Sim Não Então É por isso que eu tô querendo fazer aqui Né Então olha só É megapixel Né Então é Essa linha aqui Que a gente tem que usar Ó Então o valor Do atributo Do p1 Tá Ó P1 Então aqui é 8 Tá O menor possível Que é 7.1 O maior possível É 10 Né E o menor 7.1 Tá É isso Beleza Vai chegar Num valor aqui Né É Não vou calcular Porque tá na próxima tela Mas vamos ver o segundo Aqui ó Preço Tem que ser menor Do que 200 Né Então vamos ver aqui agora Pra preço Menor do que 200 Então aqui a gente tem que minimizar Então quanto menor Melhor Então é esse Segundo Essa segunda equação Aqui né Que agora é o que Né É o máximo Menos o valor do atributo Dividido pelo máximo Menos o mínimo Tá Então pra preço Ó É O máximo 278 Menos o valor Desse atributo Do P1 Que é agora sim 148 Né Do P1 Tá Dividido pelo máximo 278 Menos o mínimo Que também é 148 Tá Reparem que aqui Já vai dar 1 Né Ó Então aqui ficou fácil Né Então reparem que De todas as câmeras A câmera 1 Que é o que a gente Tá calculando Essa primeira Essa similaridade Que é Similaridade Cheap Price Pra P1 Tá Então assim Como essa câmera P1 Ela já tem o menor Valor possível Então essa similaridade Já retornou 1 Né Não quer dizer É a melhor câmera possível Considerando só Esse atributo Preço Tá bom E o terceiro Né Que é zoom Ótico Igual a 10x Né Então a gente Vai fazer aqui Similaridade Entre O zoom Ótico E o P1 Tá Que vai ser Que vai ser o que Né Então agora a gente Vai pegar Essa Equação aqui Que é Tem que ser o mais Próximo possível Que é 1 menos O módulo Do valor Do valor Do atributo Né Menos o valor Do requisito Tá Então esse R aqui É o que o usuário Especificou no requisito Tá Dividido pelo máximo Menos o mínimo Né Então vamos lá Ó Vai ser 1 Menos O módulo Do FI Né Do Valor do atributo De Zoom Desse produto Que é 4 Ó Tá P1 Né 4 4 É Menos Né Menos o R Esse R aqui É o valor Que o usuário Especificou no requisito Que é 10 Né 4 Menos 10 Tá Vem daqui Ó Esse 10 aqui Tá E tudo E isso aqui Dividido pelo máximo No mínimo De zoom Né Que é 12 Menos 3 Tá É isso Então Pode falar É O FI Então ele vai ser referente ao Ao nosso Ao nosso produto Não é isso? Ao produto Exatamente Então você está calculando aqui A similaridade Para isso Para isso E para isso E isso só no produto 1 Então E aí você vai aplicar Então todos esses valores Aqui Resultado Que é esse E esse O resultado disso aqui Né Que vai ser isso Você vai aplicar Aonde? Você vai aplicar Nesse Nesse somatório Aqui Que é do R1 Né Se eu aplicar Nesse Nesse Nessa Similaridade Aí Né E aí tudo isso Vai estar sendo Ponderado pelo W Né E aí no final Das contas Para P1 Né Para P1 Aqui Você vai ter Uma similaridade Final Entre P1 E O requisito O conjunto De requisitos Tá Aí você vai fazer Para P1 Depois para P2 Para P3 Para P4 E aí E o adeno Ficou claro Então está aqui Para P1 Foi calculado Deu isso daqui 0,54 Tá Então Aqui Então O W Como a gente Setou para 1 Né Então aqui É 1 Vezes isso 1 Vezes isso 1 Vezes isso Tá E aqui o somatório Dos pesos Que vai dar 3 Tá Então por isso Que eu coloquei Tudo aí direto Dá 0,54 Né E aí Depois Aí você vai ter que fazer Para depois Simularidade A mesma coisa Agora Para Para P2 Né Rec Depois para P3 E aí para todos os produtos E ordena depois É quase Uma ponderada De conteúdo Né É É Tá Mas essas E essas Similaridades Que estão aqui Né Eu acho Que Eu acho Isso bem interessante Né Você ter 4 Possibilidades Para poder Encontrar Essas Similaridades Dependendo Se você quer maximizar Minimizar Tá próximo Do valor Né Ou se for valor Multivalorado Né Então daí é bem Legal isso Né Porque daí Você acaba Sendo bastante Flexível Né E aí você não precisa Normalizar Não Acho que não Né Porque são todos Já com base Na similaridade Né Eles vão estar No mesmo Exato A normalização Ela já é Feita aqui Né Máximo Menos Mínimo Aqui Tá Tá Legal E aqui também Você tem a outra Normalização Que é o 3 Né Que é a normalização Pelos pesos Tá Beleza Gente Então é Voltando um pouquinho Né No funcionamento Geral Do algoritmo Então assim O usuário Primeiro ele especifica Suas preferências Iniciais Que é o conjunto REC Né Tá Quando o requisito Suficiente Foram coletados O sistema Vai calcular As recomendações E se calcular É via Restrições Ou via Casos Tá Restrições São as regras Que a gente já viu Ou CSP Né Por exemplo Tá Caso São as Similaridades Que a gente Acabou de ver Tá Em qualquer um Dos casos O sistema Vai recomendar E aí o usuário Pode revisitar Esses requisitos Né Então ele pode Vim aqui E alterar Esses requisitos Iniciais E aí O sistema Vai fazer Novas Recomendações Tá Tá Beleza Só que a gente Tem Alguns Cenários Que a gente Precisa Tratar E eu vou mostrar O usuário Ele pode ser Flexível A um determinado Momento Lá Para ele Alterar Alguma coisinha Dos requisitos E aí sim Retornar Alguma coisa Para ele Tá Então É Você pode Fornecer Mecanismos Lá Para auxiliar O usuário A formular Melhor Os requisitos Iniciais Tá Um outro Problema E se o usuário Não souber Especificar Esses requisitos Né Então Ah Eu quero Por exemplo Ah Ah Sei lá Meu irmão Ele pratica Natação Né E aí Ele Supondo que eu Queira dar de presente Para ele Um óculos De natação Só que eu não Entendo nada De óculos De natação Né Para mim É tudo igual Né É Então Como é que eu vou Formular Esses requisitos Se eu não entendo Nada Desse domínio Desse produto Tá Então também A gente pode ter Alguns mecanismos Para poder auxiliar O usuário A formular Esses requisitos Iniciais E o terceiro Problema É como Ranquear Os itens Selecionados De acordo Com os requisitos Do usuário Né Então como que a gente Pode Ordenar Esses produtos Essas recomendações De modo que seja Eficiente Né Parecido ali Com o que a gente Fez lá Com Top O item No topo Da lista Vai ser o mais Relevante Seguido do menos Relevante E assim por diante Né Tá Bom Então vamos ver Aqui algumas Algumas técnicas Que podem ser usadas Então para lidar Com esses problemas Uma dessas regras Que é bastante Simples É usar valores Padrão Né Que são os Default Values Que Isso daí Auxilio usuário Aqui não sabe Especificar Alguns dos Atributos Né Então Dado por exemplo Que eu quero comprar Um Sei lá Um óculos de natação E tem lá Por exemplo Um Um atributo Lá Falar Você tem que determinar Aí qual que é A A cor da lente Né Mas assim Eu não sei quais são As possíveis cores De lentes De óculos De natação Né Então Bom O usuário pode Por exemplo Falar assim Ah Você tem esse valor Aqui Que é um valor Normal aí Que todo mundo usa Então você pode Especificar ele Tá Então como que a gente Determina esses valores Padrão Né Então a gente pode Vim ali no No log De interação É E aí a gente Vai olhar então Esse log De interação E vai Fornecer Vai calcular Um valor Pra Pra um desses Atributos Que o usuário Não sabe Especificar Então por exemplo Supondo lá Que o usuário Ele tá formulando Né Que Ah Ele quer Preço menor Do que 250 E o zoom Ótico Igual A 9x Tá E aí Supondo Que o usuário Não saiba Especificar Qual que é o tamanho Do LCD Né Só que ele Soube Especificar Aqui Que ele quer Algo De até 250 E que o zoom Ótico Seja De 9x Tá Então o que o sistema Pode fazer Pra Sugerir um valor Pra ele Ceder size Né Então assim O que o sistema Pode fazer Ele pode olhar O log De interação Então ele pode Ver aqui De todos os usuários Que compraram Produtos Nesse domínio Tá Como que esses usuários Especificaram Cada um Dos atributos Então assim O usuário 1 Por exemplo Ele especificou Um preço De 400 10x E 3 Então aqui Eu supondo Que eu tenho Usuários aqui Que souberam Né Especificar Todos os atributos Tá Então eu tenho Esse log De interação Lá no meu sistema E um usuário Novo Ele especificou 250 e 9 E aí Qual que é o valor Do LCD Tá Então pra resolver Isso gente A gente pode É Usar uma abordagem Que vai Usar Aquelas Métricas De similaridade Que a gente Acabou de ver Tá Que a gente chama Então de One nearest neighbor Tá Então o que que a gente Vai fazer A gente vai calcular É O A similaridade Entre cada Usuário Do nosso Log de interação Então nesse caso Aqui eu tô fazendo Pro primeiro usuário Que é esse cara Aqui Tá Então eu vou calcular A similaridade Entre Os atributos Que São em comum Entre REC Tá E Os atributos Aqui do meu log Tá Então como o usuário Aqui no REC Especificou preço Exum Aqui eu vou usar Essas duas colunas Aqui do meu log Tá Então eu vou Determinar a similaridade Entre Usuário 1 E o REC Aqui Do usuário novo Tá Do usuário alvo Usando Usando As Similaridades As métricas De similaridade Que a gente já viu Tá Então por exemplo Pra preço A gente sabe Que quanto maior Melhor Então a gente usa Aqui aquela Fórmula Que a gente já viu Lá de maximizar Né O zoom óptico Tem que ser igual Né Então aqui a gente usa Aquela outra Métrica Que vai Retornar coisas O mais próximo Possível Tá E aí É só Aplicar a fórmula Tá Então a gente vai Aplicar a fórmula Entre esses valores Aqui E esses valores Aqui Tá bom Tá Então É É Quantidade O máximo De preço Né Então De todos aqui Né 400 É o maior Né Então tá aqui já Né 400 O valor Do atributo Price Do usuário É O 1 Né Que era Que é 400 Também Que já tá aqui E o máximo Menos o mínimo Tá aqui embaixo Né E aqui Desse outro lado Né O 1 menos Aí Esse cara aqui É o valor Do atributo Zoom Do usuário 1 Do usuário 1 Tá Zoom 10 Tá Tá Aqui 10 Ó Esse valor Menos Aquele R Né Da fórmula É o R Aqui do Do requisito 9 Tá 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 9 Tá E o máximo De zoom Óptico Que é 10 E menos o mínimo De zoom Óptico Que é 4 Tá aqui Esses dois valores Tá Isso vai te dar 0,41 Aí você faz A mesma coisa Pra todos os outros Usuários Do seu log De interação Pega a maior Similaridade Né Que no caso Aí é o Usuário 2 Que deu 0,61 E se a gente Olhar lá No 0 No usuário 2 Né Que é essa Segunda linha Qual o valor De LCD Que ele especificou Né Foi 3 Então esse é o valor Padrão O valor que a gente Vai sugerir Pro usuário Pra LCD Entenderam Gente Professor Eu entendi Eu Eu fico pensando Assim na parte Da Aplicação Né Se você tiver Alguma Algum exemplo Executado Num Num Python Ou Enfim Algum estudo Que possa nos Dar uma luz Melhor Sobre essa Execução Porque aqui A gente Tá fazendo Caso a Caso A mão Né E E aí Eu consigo Acompanhar Agora na Execução Em si Principalmente Porque eu não tenho Esse domínio Tão grande Com os códigos Né Que não é Minha área De formação Se você tiver Alguma recomendação Eu agradeço A sua dúvida É em relação A Aplicação Dessas métricas Dessas fórmulas Ou O funcionamento Do sistema De modo geral Não Não A aplicação Eu entendi Os dois Agora é mais Como executar No código Entendeu Numa grande Base De dados Tá Entendi A gente aqui Tá pegando Caso a caso Numa base Pequena Né Que é Fácil de execução Tá É Aí Eu não tenho Código Disso pronto Tá Mas É Eu posso Te ajudar Depois Né Com relação A isso Né Parte um pouco Mais Mais prática Né Operacional Exato Exato Né Mas É Basicamente Por exemplo Se fosse Em Python Né Que eu acho Que é o mais comum Como que eu faria Né Eu importaria Essa planilha Aí Para um data frame Lá do Pandas Né E lá Do próprio Data frame Dá para você Obter o valor Máximo Obter o valor Mínimo Obter um valor De um determinado Uma determinada Linha Né Que é um Um produto Por exemplo Né E aí Depois A aplicação Dessas A implementação Né De cada Métrica Dessa É É o que Aí você teria Que saber Né Um pouco De programação Para poder Colocar isso No código Né Depois colocar Tudo isso Dentro de um loop Para poder Ir calculando Todas as similaridades Depois fazer Ordenação Né Então assim Eu posso te ajudar Depois em relação A isso Tá Você pode Me mandar um e-mail E A gente pode Se você quiser Realmente implementar Eu te ajudo Depois a fazer Por partes Né Isso daí Tá Tá Obrigada Professor Professor Oi 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 Professor Se eu Quero Fazer Uma Eu Quero Uma similitude De Do exemplo Que você Você deu Aqui No slide Aqui Por exemplo Você Utiliza Para Para Produtos Né Mas Pode ser utilizado Por exemplo Para Para Usuários E perfil Perfiles De usuários Fazer Calcular Por exemplo Né É Ah Eu quero Encontrar Um valor Padrão Para Esse Usuário Aqui Vamos fazer Aqui Né Então Assim Ao invés De eu Calcular A similaridade Com base Nos outros Valores Que 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 Estão Log De interação Se eu Tivesse Por exemplo Aqui Informação Que descreve Seu usuário Né Então Por exemplo Ah Eu tenho Aqui O Sexo Dele Você Vai Ter Também A Idade Né A Idade Por exemplo CEP Né Sei lá Você Pode ter Informações Aqui E Aí O usuário Também Alvo Também Vai Ter Que Ter Essas Informações Né Então Você vai ter Informação Sobre O sexo A idade E O CEP Por exemplo Sei Você pode Né Você pode Vim aqui E aplicar Aqui no caso Pra Sexo Idade E a E o CEP Eu imagino Que a melhor Métrica De similaridade É o que fica Seria essa daqui Né Aqui Ter valor Próximo Né Você não quer Maximizar A idade Não quer Minimizar Sexo Por exemplo Né Então Teria que ser Essa terceira Que tá aí Né Então Você aplica Essa fórmula Essa fórmula Lá Nos atributos Do usuário Né E aí É E aí Você pega aí O usuário Mais similar Por exemplo Ah Supondo que é O usuário Dois Né Que tem Esses atributos Aqui Igual A esses Daqui E aí Você vê O que Que ele Modelou Lá Como LCD Por exemplo Ok Tá Pode ser Perfeito Obrigado É que aí A única coisa Per si Que vai Acontecer É É É É É que assim Né O O O O O que Que vai Acontecer Né Você vai Você vai Pegar o usuário Mais similar Ao Ao Usuário Alvo Tá Com base Nessas informações Demográficas E aí Beleza Ah Supondo que seja O dois Então ele retornou Três Só que assim Pode ser que esse usuário Dois Aqui ele retornou Três Para LCD Mas esse Três Aqui foi Foi também Com base No que ele Determinou Aqui antes Para zoom E o que ele Determinou Antes Aqui Para preço Tá Então esses Atributos Eles podem Estar relacionados Entre si Né No sentido Assim Ah O usuário Ele escolheu Lá um LCD Maior Mas é porque Ele está Disposto a pagar Mais do que Mais do que 250 euros Né O que não O ocorreria Com o usuário Alvo Né Porque o usuário Alvo Ele especificou Aqui preço Menor do que 250 Tá E o zoom Ser de 9 Tá Então aqui Você vai ter Esse problema Né Porque você vai Dar um valor Padrão aqui De 3 Para esse usuário Que é baseado Em informações Demográficas Tá E que não tem A ver Com os requisitos Que o usuário Alvo Já especificou Tá Então Você vai ter Esse problema Aí Mas aí Você vai Ter que tratar Isso de alguma Maneira Tá bom Mas é no caso De previsibilidade Né É É No caso Só de similaridade Para indicar Por exemplo Os 3 Mais próximos Não Não teria Esse risco Né Isso Isso Aí tudo bem Né Mas assim Esse problema Então Como eu falei É só se o usuário Já tiver formulado Alguma coisa Né Porque assim Um cenário Que é legal Né Disso que o Percy Deu a sugestão É quando o usuário Ele não quer Especificar Não sabe Especificar nada Né Nenhum requisito Tá Então daí Então daí sim Né Por exemplo Ah Um usuário Novo Lá Né Então daí Ele não quer Nem formular preço Nem formular o Zoom Nem LCD Então É Aí Só que você tem Informação demográfica Desse usuário Você tem o sexo Você tem a idade E você tem o sete Por exemplo Né Beleza Aí Aí sim Você vai lá Procura por usuários Similares O que que esses usuários Similares Eles compraram Ah Agora é o cinco Então vou lá E recomendo Aqui Esses valores Aí pros Atributos Né Sobre esse caso Eu ainda fiquei com uma dúvida É que a gente tá compartilhando O trabalho Né Então Qual que seria a diferença De fazer O método melhor Em fazer Um KNN Que é mais simples Ou essa similaridade Nesse caso Ah É assim Na verdade Né A Vai dar lá mesmo Eu acredito Né Porque Talvez Tem algum valor Alguma Alguma diferença De valor Né Quando você aplica Por exemplo Um Um Cosseno Ou quando você Usa Uma 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 métrica Como essa Que tá aqui Né Na verdade Assim É Você ainda Vai retornar Usuários Mais próximos Do teu Da tua consulta Né Então via E essa similaridade Ou é via Cosseno Ou Né Jacarde Ou o que seja Né E a outra É usar isso daqui Certo Então São alternativas Para serem comparadas Exatamente Perfeito De uma maneira Ou outra São métricas Que retornam Valor de similaridade Né Obrigada Vamos lá É Aí você também tem um problema Onde o usuário Ele não sabe Qual o requisito Que ele precisa Determinar Né Então assim Nem todos os usuários Querem especificar valores Para todas as propriedades Né E aí a gente pode fazer o que Né A gente pode Falar para o usuário Qual seria a melhor Ordem De Requisitos Para ele ir especificando Aos poucos Tá Então assim É Ah É Vamos vir aqui Né Já no exemplo Na verdade a gente vai usar Esse conceito aqui De popularidade Que é essa fórmula Que está aqui Que é A gente usa O log Também anterior De De acessos Anteriores do sistema Né E nesse Log A gente armazena Qual foi a ordem Que os usuários Especificaram Os requisitos Então por exemplo Ah Você tem uma primeira Sessão lá do sistema Essa primeira aqui Né Sessão 1 Ah Aquele usuário Dessa sessão Ele primeiro especificou O preço Aí depois ele especificou O zoom óptico Depois ele especificou O megapixel E assim por diante Tá Aí depois Numa segunda sessão Um outro usuário Né Ele primeiro especificou Também o preço Depois depois o zoom E assim por diante Né Então daí É A gente vai calcular A popularidade De um determinado Atributo Em relação A ordem De especificação Né De cada um Desses atributos Então como a posição 1 Né Que é o primeiro requisito Que o usuário Deve especificar Qual que é o atributo Que tem maior popularidade Né Então aqui Olhando só Para essa primeira coluna A gente tem aqui De 5 sessões 3 foram Preço Né Então é 3 de 5 Dá 0,6 Né E E a outra Que é megapixel Foi 2 de 5 Aqui dá 0,4 Então como O preço Tem maior popularidade Então o preço Seria o primeiro requisito Que você vai falar Para o usuário Especificar Tá Uma vez que ele Determinou Que preço Já especificou O preço Aí na segunda A gente calcula Aqui Para a segunda Agora Fala lá Agora É Uma vez que você Especificou o preço Tá Então aqui na verdade Você vai remover Essas 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 duas Últimas linhas Aqui né Porque primeira Ele especificou o preço Né Então supondo que ele Especificou o preço Na primeira Foi price E na segunda Então agora a gente Olha aqui ó Nessas três primeiras linhas Ah é O zoom É dois de três E o megapixel É um de três Então o zoom ganha né Então aqui você vai É Recomendar para ele Como na segunda posição O zoom E assim por diante Tá É simples O processo né Tá Bom Beleza gente Vamos fazer um intervalo Porque daí Esse outro assunto aqui Ele é um pouco mais demorado Né Tá Pode ser Pode sim Pode Pode ser Qual o tempo Mete Então três e meia Agora Três e quarenta Pode ser Tá ótimo Até mais Vou fazer um café aqui Tchau 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 Tchau